Deus tem mais pra mim, pra você, quem acredita, diga glória a Deus Por causa do tempo eu não tenho como agradecer a todos os nossos colaboradores Algumas pessoas que nos pediram também pra estar citando aqui O tempo não dá, né? Quando o tempo fica apertado, fica estreito Mas eu quero louvar a Deus pela vida de cada um dos irmãos Que tem sido bênção de Deus Pra que essa festa linda acontecesse Que Deus abençoe ricamente E em especial agradeço ao meu querido irmão Ronaldo Ronaldo de Jesus, que é conhecido carinhosamente como Ronaldo Moriá Que Deus abençoe Cadê Ronaldo? Acena aí, Ronaldo Ele tá perdido aí no meio da multidão, ô glória Deus seja louvado na sua vida Meu querido irmão, meu pastor Edson Deus abençoe Obrigada pela oportunidade Louvar a Deus pelo privilégio de estar conhecendo também Pastor Nonato, servo de Deus Amanhã estarei aqui pra ser ministrada por ele Em nome de Jesus Pastor, cantor Paulo André também É uma honra estar vendo esse servo do Senhor Eu vi o Paulo André uma vez lá na Cunde de Sarzedas Em São Paulo E hoje estamos tendo a honra de ser ministrado também aqui Por ele ao vivo e a cores, amém? Ô glória Dá pra você ficar de pé só um instantinho Ô glória Ezequiel capítulo 37 Verso de número 9 Eu serei sucinta nas minhas palavras E vou remir o tempo Porque eu quero ver Deus usar este servo dele também nesta noite E ele me disse Profetiza o Espírito Profetiza o Filho do Homem E dize ao Espírito Assim diz o Senhor Jeová Vem dos quatro ventos, ó Espírito E assopra sobre estes mortos para que vivam E profetizei como ele me deu ordem Então o Espírito entrou neles E viveram E se puseram em pé Um exército grande em extremo Então me disse Filho do homem Estes ossos são toda a casa de Israel Eis que dizem Os nossos ossos se secaram E pereceu a nossa esperança Nós estamos cortados Portanto profetiza E dize-lhes Assim diz o Senhor Jeová Eis que abrirei as vossas sepulturas E vos farei sair das vossas sepulturas Ó povo meu E vos trarei a terra de Israel E sabereis que eu sou o Senhor Quando eu abri as vossas sepulturas E vos fizer sair da vossa sepultura Ó povo meu Ó glória O último versículo E porém em vós O meu Espírito E vivereis Ó glória E porém em vós O meu Espírito E vivereis Este congresso É o congresso do avivamento Este congresso É o congresso do impacto Eu saio deste congresso impactada Eu saio deste congresso impactada Para impactar Sente glorificando ao nosso Deus Eu e você vamos sair daqui impactados Porque tem avivamento de Deus Para mim e para a tua vida Este é leme da cantarai Este congresso É o congresso do arrependimento Este congresso É o congresso da conversão É o congresso da libertação É o congresso que nos chama Para mais perto de Deus E a responsabilidade com Ele Porque é missionária Raidalva Por causa da extensa programação A programação está linda Eu quero inclusive Parabenizar toda a equipe Pelo empenho Está tudo perfeito Para a glória de Deus Mas este congresso Vai nos impactar Por quê? Porque Ele está apontando Para o arrebatamento Da igreja Este congresso Faz você e eu Lembrarmos que Ele Está pertinho de voltar E quem está esperando Por Ele Levanta a mão Nesta noite E adore a Ele Hoje é noite de avivamento Depois desse congresso Você vai impactar Você vai impactar Fortaleza Aquilo que está morto Vai ressuscitar Quando você chegar Quando você chegar Depois desse congresso Porque Ele vai restaurar Quando você colocar a planta do pé Na porta da tua casa O que está morto Vai receber vida Vai receber Porque o avivamento Vai chegar lá Só quem crê Adore a Ele Ela notou E o avivamento Ele vem para trazer vida Ao que está morto Meu pastor Edson Mas o avivamento Também vem trazer saúde Ao que está vivo Tem alguém vivo aqui Vai receber saúde Jesus veio para que eu e você Tenhamos vida Vida plena Vida abundante E vida abundante É ter vida com saúde Em todas as áreas Da nossa vida Precisamos ter a plenitude De Deus Está faltando alguma coisa Aí meu Deus É uma pena Que muita gente Vem e fica disperso O culto como este Pastor Nonato Fica o desante Que é leme de que a ceia Mas no arrebatamento Não vai ter tempo não Não vai ter tempo não O tempo é hoje O tempo é agora Desperta tu que dorme Levanta-te dentre os mortos É Cristo te esclarecerá Eu já vejo gente lá atrás Se ligando com o papai Vai alcançando o espírito de vida Este povo aqui Aqueles que estão lá fora No outro lado da quadra Que coisa linda Jesus As pessoas reverenciando A palavra de Deus Porque a palavra que liberta É a palavra que restaura E Deus vai levar O profeta Ezequiel Através de uma visão A um vale Cheio de ossos secos E Deus vai e pergunta pra ele Filho do homem Poderão reviver estes ossos? E o profeta diz Senhor Jeová Tu o sabes Nesse momento ele reconhece A soberania de Deus Ele reconhece que Deus É onipotente Onipresente Onisciente Porque ele sabe de tudo Ele pode tudo fazer Ô glória E ele diz Senhor Jeová Tu o sabes Aí é como se Deus Tivesse dizendo O poder de ressuscitar É meu Mas o poder de profetizar É teu Levanta a mão Quem é profeta de Deus Porque Deus está Te impactando aqui Pra você impactar lá Ô Meu Jesus Você vai chegar na tua casa Profetizando O espírito de profecia Entra na tua boca hoje O espírito de vida Ai meu Deus Profetiza E diz A estes ossos secos Ossos secos Ouvi a palavra do Senhor Então profetizei Como ele me deu ordem E a proporção Que ele vai profetizando O milagre vai acontecendo Vai havendo Rebuliço no vale Eu já sinto Rebuliço de Deus Aqui irmãs Irmãs da percussão Já tem Regina Rebuliço de Deus Aqui nesta quadra Ai meu Deus Já está acontecendo Rebuliço em Fortaleza Depois desse dia Você vai ver O que meu Deus Irá fazer Já tem uma irmã Dançando ali No mistério Porque ela está Sentindo o espírito De vida E foi se juntando Cada osso A seu osso E os cadáveres Estavam ali Formados Mas não tinha carne Então profetize a carne Profetize ao nervo Profetize ao sangue Profetize agora Oh filho do homem E a medida que ele vai profetizando O milagre da vida Vai acontecendo Está tudo pronto no cenário Mas falta espírito Está faltando espírito Aí ele profetiza Deus fala pra ele Profetiza o espírito Filho do homem E ele começa a dizer Vem dos quatro ventos Oh espírito Isso Oh meu Deus Fica de pé Eu já vou terminar Vem dos quatro cantos Oh espírito E sopra sobre estes mortos Para que vivam Para que vivam Para que vivam Viva 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 E o espírito entra E aquele exército De soldados Se coloca de pé Em prontidão E Deus diz Você está vendo aí Este exército aí É toda a casa de Israel Eram soldados Que foram mortos E feridos Na batalha Mas Deus Estava levantando E trazendo De volta A vida Tem gente Que perdeu O ministério No meio do caminho Porque foi ferido Com palavras Porque alguém Te acusou Te apontou Te apedrejou E você caiu E você não resistiu Mas hoje aqui Levante a mão Porque o espírito De vida Está entrando Para te curar Tem vida Tem vida Tem vida aí Ainda tem vida aí Está à beira do tanque Esperando o milagre O milagre Que parece não chegar Mas Jesus Está chegando aí No dia do arrebatamento Não vai subir Aquele crente apático Aquele crente morno Não vai conseguir ouvir O toque da trombeta Soar Por isso o Espírito Santo Está trazendo Avivamento Nessa noite Pessoas que chegaram Aqui arrebentadas Vão sair daqui Impactadas Voando nas asas Do querubim Porque existe Vindo aqui Depois desse congresso Te prepara Meu pastor Edson Porque coisa grande Vai acontecer Vai acontecer Meu pastor Misael Te prepara Porque você sai daqui Para impactar Pastor Júnior Te prepara Oh meu irmão Doutor João Te prepara Pastora Natalice Se prepare Igreja do Senhor Te prepare Ronaldo de Jesus Te aceia Lavando Ximiniminicou Eniricandarabasei Aindarabassuriantarabakandarai Deus está colocando fogo no teu pé Quando você chega lá Quando você pisar Na porta daquela empresa Ai meu Deus O que te vê Alabria Cadarabassurianta Vai bater E retirada Vai sim Vai sim Porque não resiste O peso da glória De Deus Meu Jesus Te prepara Porque ainda tem muito De Deus Até o final Até o final deste congresso Eu vejo cadáveres espirituais Se levantando Pastor Paulo Cadáveres espirituais Se erguendo Oracandarabassurianta Oracandarabassurianta Vai sim Vai sim Deus vai usar essas mulheres Com tanta graça Com tanto poder Que os demônios vão ficar atordoados Vai ter cura Vai ter milagre Vai ter libertação Espírito de vida Você que chegou aqui Enfermo Coloque a mão Na tua cabeça No teu coração Onde você quiser Oracandarabassurianta Oracandarabassurianta Jesus está quebrando O laço de morte Em nome de Jesus Enfermidade Cadê você? Jesus morreu Pra que eu pudesse viver Pra que a sua igreja Tivesse vindo A vida plena Então você que está doente Comece a receber agora A libertação deste mal Não vai ter caixão Não vai ter velório Porque Jesus está quebrando Esse diagnóstico Está sendo rasgado Receba a cura aí agora Caroço Desaparece em nome de Jesus Recebe folga em nome de Jesus Dono osso, dono gins Nos pulmões Na coluna Pegue a tua fé Vai usando agora Vai colocando a mão Na enfermidade Jesus vai arrancar Infecção aí agora Em nome de Jesus Está queimando aí Está queimando este mal O diagnóstico Está sendo rasgado Repete o exame Porque vai ter surpresa Receba a vida de Deus Receba a cura agora Receba a libertação Receba a restauração Receba a renovo Receba a vida de Deus Receba a vida em abundância De Deus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Receba agora Levante a mão e declare Eu estou curado Eu estou curado Em nome de Jesus Eu estou curado Sim Porque Jesus está trazendo Cura pra ti agora Jesus entra na tua casa Agora Ele envia anjos lá Laços serão quebrados Deus está preparando o ambiente Porque a glória ainda vai descer aqui Eita Deus Leve aquilo que Ele está te entregando Nesta noite Em nome de Jesus Todo espírito da contenda Que está lá dentro daquela casa Ai meu Deus Em nome de Jesus Vai quebrando agora Vai quebrando agora Vai saindo demônio Pega tua bagagem Vai saindo Em nome de Jesus Meu Deus Pastor no nato Receba de Deus É um mistério novo Que eu vou te usar neste lugar Ainda mais que tu A lábria A cabanácia Tu me pediste Não foi Então te prepara Que ela é cibria Comandar a gaia Meu Deus do céu Deus vai fazer algo Tão tremendo Pessoa Pessoas vão olhar pra ti Meu pastor E vão dizer Será que é Ele mesmo Eu já vi Deus usar Mas assim eu nunca vi Paulo André Se você recebe nesta noite Joga as tuas mãos Joga as tuas mãos Joga as tuas mãos lá em cima E aplaude bem forte a Ele Que é digno de glória Digno de louvor De toda adoração A glória é dEle A honra é dEle A unção vem dEle Tudo aqui é pra Ele Por Ele Para Ele E que Deus abençoe a sua vida Em nome de Jesus